Fala galera aí do xadrez, tudo beleza? Nosso grande mestre brasileiro Alexandre Fierro jogou recentemente o torneio Reykjavik Open 2022 com a participação de grandes nomes como o Ramesh Balbo Pragnaranda o jogador também mais jovem ali do grande mestre mais jovem da história o Abimanyo Mishra, entre outros jogadores e a partida que a gente vai ver hoje o Fierro vai encarar aqui uma lenda do xadrez mundial vou trazer aqui pra gente assistir uma lenda galera, é o Oleg Romanichin quem é o Oleg Romanichin? esse jogador chegou a ser um jogador de torneio de candidatos em 1995 durante a PCA, a federação do Kasparov era um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida nenhuma, esse ucraniano hoje ele ainda é um grande mestre, bastante forte não está no seu auge, 2415 de reite, mas é um grande jogador e vamos dar uma olhada então ao nosso brasileiro Fierro encarando essa lenda aqui o Oleg Romanichin abre a partida aqui com o cavalinho F3 e o Fierro responde com D5, já buscando aí o centro G3, Fierro responde com o cavalinho F6 bispo G2, G6, o Fierro também vai querer desenvolver o bispo em fianchetto e depois de C4 atacando o peão central indo pra uma abertura inglesa aqui o Fierro ganha espaço e faz o lance D4 o peão protegido aqui pela dama incomodando já o desenvolvimento aqui do Romanichin mas até aqui nada de errado o D3 foi jogado e aqui as brancas estão jogando como se fosse uma Benone aí, né? de brancas a partida seguiu com o bispo G7 e aqui seria bastante possível jogar mesmo do tipo uma Benone com B4 aqui seria um ótimo lance mas o Romanichin prefere pra esse lance já duvidoso aqui E4, né? a ideia dele talvez seja fechar um pouco a posição é, o Fierro aqui decide abrir toma aqui D por E3 e aqui é perfeitamente possível jogar com o bispo e depois preparar pra avançar o peão central e mais uma decisão suspeita aqui do Oleg Romanichin F por E3 ele tá querendo jogar diferente será que ele tá querendo tirar o nosso brasileiro Alexandre Fierro dos seus preparos de abertura? olha, se ele tá fazendo isso eu não sei se tá dando muito certo porque até agora o Alexandre Fierro não gastou quase nada aqui olha só ele começou com uma hora e meia continua com uma hora e meia né? e o Romanichin já começou a torrar os miolos aqui tá inventando moda né? a partida seguiu com o Roque aqui o Fierro simplesmente coloca o rei em segurança não tá inventando nenhuma moda aqui e agora Roque também pelo Romanichin e o Fierro imediatamente ao toque aqui ele tem uma hora e meia de novo joga aqui o lance C5 um lance que faz muito sentido tentando controlar a casa central a casa de D4 preparando pra trazer o cavalo e tudo mais também dando bastante mobilidade pra dama é a partida seguiu com o cavalo C3 e o cavalo C6 ambos desenvolvem os cavalos e aqui mais uma vez o Romanichin precisa jogar aqui com o D4 né? tirar esse peão aqui que tá enfraquecido aqui em D3 e ele segue aqui com o A3 e essa série de lances diferentes aqui que o Romanichin tá fazendo talvez em precisões vão fazendo com que o Fierro vá ficando ganhando iniciativa aqui na partida o Fierro agora segue com o bispo F5 e já tem uma ameaça de capturar o peão de D3 com esse lance o Fierro aqui provoca o lance E4 do Romanichin e D3 virou uma fraqueza permanente satisfeito com isso o Alexandre Fierro segue aqui com o bispo G4 com mais uma ameaça na posição cavalo E5 com pressão na posição toda o Romanichin já tem problemas graves e o Alexandre Fierro não gastou nada ele tá jogando ao toque a partida que seguiu com o cavalo D5 o Romanichin tenta fechar aqui o ataque pra cima do peão de D3 parece um ótimo lance cavalo D5 no entanto o Alexandre Fierro joga espertamente aqui ele evita a troca de peças com o lance cavalo D7 exclama aqui esse lance preparando pra continuar bombardeando aqui na posição com o cavalo E5 D3 e vai ter uma posição ganha já o Alexandre Fierro a partida seguiu com o torre B1 esse lance é quase jogando a toalha quase aqui abandonando já porque torre B1 a gente percebe que ou aqui ele tá com a impressão que ele tá com domínio que a posição toda tá sob controle ameaçou jogar um B4 ou realmente não tem lance bom pra fazer o Alexandre Fierro não quer se questionar em relação a isso ele calcula agora finalmente um pouco e fala bom realmente vamos embora vamos pra cima cavalo de D em E5 foi jogado atacando o cavalo pressionando em D3 tem E6 vindo aí e aqui então o Romanistin já não tem muito o que fazer nessa posição né já tá difícil demais ele segue aqui com o bispo G5 com a ideia de atacar aqui em G7 em E7 trazer pressão aqui com duas peças mas aqui o Alexandre Fierro simplesmente fala tá bom você chegou com esse bispo até aqui e agora o que você faz com esse bispo jogou H6 questionou o bispo e o bispo aqui talvez tivesse que voltar pra E3 mas aqui já é tarde demais né mesmo que o bispo tivesse voltado aqui pra E3 que não foi o lance jogado aqui E6 e o Fierro já tem uma forte pressão na posição depois de cavalo C3 tá caindo aqui em D3 e a posição do Fierro seria já bem melhor bem vantajosa mas o jogo vai embora né aqui poderia seguir de diversas maneiras com vantagem pra um Fierro mas o Romanistin estaria aqui ainda no jogo mas nessa posição como é o xadrez o Romanistin vai pra um lance desesperado aqui na posição ele faz o lance cavalo por E5 capturando uma peça atacando o bispo mas ao mesmo tempo ele tá deixando a dama tudo bem ele tem a ideia de que ele vai capturar em C6 depois eliminar uma defesa de E7 será que vai dar certo? tá tentando confundir aqui o Alexandre Fierro né e aqui o Alexandre Fierro então joga corretíssimo ele vai pro lance que tem que ser jogado bispo por D1 né cavalo por E5 não funcionaria muito bem por conta de bispo por E7 e as brancas talvez tenham um contra jogo por exemplo o bispo toma bispo toma bispo aqui em E2 e por aí vai mas as brancas aqui estão bem o jogo aqui tem chances pros dois lados bispo E7 de repente e o jogo tem chances pros dois lados o Fierro faz a coisa certa aqui na partida ele toma logo essa dama chega de firula aqui cavalo por C6 foi jogado B por C6 recuperando a peça e atacando o cavalo e aqui a partida seguiu com o bispo por E7 né também não adiantaria muito o cavalo aqui por E7 simplesmente rei H7 evitando cheques aqui do cavalo né e aqui estaria melhor pro Fierro também por exemplo peão toma e o bispo estaria sendo capturado e o cavalo agora tá atacado né na partida seguimos aqui com o bispo por E7 atacando a dama meia torre o Alexandre Fierro simplesmente tira a dama e depois de bispo por F8 torre por F8 e nessa posição no lance 18 a lenda Oleg Ramarichin abandona aqui a partida abandonou porque não dá mais pessoal o Alexandre Fierro venceu em 18 lances e 3 minutos aqui é tudo bem talvez um pouco mais de 3 minutos porque tinha 3 segundos de acréscimo por lance mesmo assim muito rápido aqui o Alexandre Fierro praticamente jogou a partida aqui ao toque e ganhou de uma lenda impressionante realmente aqui a performance e abandonou porque não dá mais pessoal vai capturar o bispo tá caindo aqui o cavalo vai ficar aqui uma dama equivale as duas torres o bispo equivale aqui ao bispo é como se o Fierro aqui tivesse uma torre limpa a mais aqui nessa partida limpa por um peão talvez ou dois peões que seja uma posição completamente vencedora aqui pro brasileiro Alexandre Fierro que brilhou no torneio de Reykjavik vamos dar uma olhada no relatório do Chess.com depois a classificação aqui do nosso brasileiro a gente vê aqui no relatório 95.8 aqui de precisão pro Alexandre Fierro é de tirar o chapéu de se orgulhar aqui se orgulhar aqui do nosso brasileiro duas imprecisões aqui apenas e aqui o Romani Chin errou um pouco mais três imprecisões a gente vê que realmente ele foi mal na abertura foi uma imprecisão aqui outra ali o Fierro foi ficando bem melhor e foi escalando foi escalando e conseguiu aqui a vitória e como é que ele foi lá no torneio de Reykjavik o nosso grande mestre ele ficou aqui na sexta colocação galera mais de 200 jogadores torneio muito forte com grandes mestres aí ficou na frente de Gupta ficou na frente de grandes nomes o Hugh Christopher né aquele menininho também que tá jogando pra caramba a Tânia Sashidev aqui que também é streamer Eric Rosen outro streamer enfim vários mestres vários titulados vários grandes mestres ficou muito bem colocado aqui o Alexandre Fierro com 6 pontos e meio aqui em 9 o vencedor do torneio foi o menino prodígio Ramesh Babu Pragnananda com um ponto a mais aí do que o nosso brasileiro né mas é isso galera espero que vocês tenham curtido aí o vídeo espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo do nosso brasileiro Alexandre Fierro em Reykjavik 2020 muito obrigado pela sua audiência um grande abraço pra todos vocês e até a próxima valeu pra dar cheque no tabu no tabuleiro de xadrez no tabuleiro de xadrez no tabuleiro de xadrez no tabuleiro de xadrez tá